Todos aqui já devem estar carecas de conhecer a hierarquia de controles, né? Então, todo mundo já viu esse trem danado aqui, né? Primeira coisa, eliminação, substituição, controle de engenharia, controle administrativo e EPI, tá? Então, pessoal, quando a gente fala principalmente de agentes químicos, o que vocês têm que pensar? Eliminação é sempre, sempre a melhor maneira de controlar o risco. Isso por quê? Então, eu quero que vocês sempre comecem a raciocinar e a pensar dessa forma, que é assim que nós, que trabalhamos com higiene ocupacional, devemos pensar para ser bem valorizado. É, o que é eliminar desse negócio? Isso é igual que está escrito aqui, é fisicamente remover esse risco. No caso de agentes químicos, tá? É quase que substituir e eliminar dá quase na mesma, tá? Porque a gente está falando de agentes químicos. Então, se eu tenho um agente químico numa formulação, eu vou tirar ele dali. Eu não vou colocar mais nada no lugar, eu vou tirar ele fora. É, você tem que olhar para o seu processo e você tem que conversar com as pessoas, tá, gente? Às vezes a gente quer ser mais real que o rei. Então, como que a gente faz a eliminação de risco? Cara, tragam as pessoas que estão envolvidas no processo e batam papo com elas. Olha, fala assim, cara, olha, nós estamos com tal e tal e tal e tal agente químico aqui. Esses agentes estão oferecendo um risco enorme para os nossos trabalhadores e principalmente para a empresa. Porque a empresa tem que entender isso também. A empresa está altamente envolvida nisso. A empresa, você tem que explicar para ela qual que é o risco da empresa. Você vai explicar. Cara, existe, a gente precisa ter esse agente. Esse agente, ele é fundamental para o processo ou a gente consegue viver sem ele? E eu vou te contar uma coisa. Não sei se você sabe, mas existe uma grande probabilidade que alguns processos, e existe um percentual significativo disso, que a pessoa vai falar, bom, a gente nunca pensou nisso daqui. Mas, você falando nisso agora, está bem provável que a gente consiga eliminar isso daqui. Eu não preciso desse negócio. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas porque aquilo foi existir lá. Ela chegou e já existia. Ela nunca parou para pensar. Será que realmente eu preciso disso no processo? Algumas vezes, tá? Você vai se surpreender com essa resposta. Algumas pessoas falam assim, olha, pois é, acho que eu não preciso não. Dá para a gente fazer sem isso, sem esse agente químico. Então, se você completamente elimina, arranca ele fora, ele vai deixar de existir. Substituição é, cara, você vai pensar, será que eu posso trocar esse agente por um agente que vai oferecer um risco menor? E aqui começa uma aula extremamente técnica. Gente, presta atenção no que eu vou falar sobre substituição na hierarquia de controles, focados em agentes químicos. Quando a gente fala de ruído ou etc., é uma coisa. Mas, às vezes, as pessoas se deparam com substituição e só pensam em toxicidade. Vamos supor, você tem um agente lá que é carcinogênico. Ah, tem que tirar esse negócio daqui, tem que arrancar ele fora, tem que substituir, ele é carcinogênico, blá, blá, blá. Mas, às vezes, eles esquecem de uma coisa que eu falo demais no método da GAO. Cadê os meus HOs aí? Cadê os meus HOs? Os meus HOs do método aí. O que eu falo demais sobre perigo e risco, turma? O perigo é a fonte. O risco é a exposição do trabalhador à fonte. Então, o que vocês têm que entender? Uma coisa, você pode ter um mega produto carcinogênico ali, mas se ele não gera exposição ocupacional, talvez o risco a ele seja muito baixo. E aonde que eu quero chegar com isso? Por exemplo, dentro da faixa marrom do método da GAO Fácil. O que eu faço lá? Eu tenho, por exemplo, métodos de quantificação, de avaliação de riscos. Por quê? Quando a gente fala de substâncias químicas, a principal rota de absorção dela é via inalatória. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Vocês já devem ter ouvido falar isso. A principal rota de absorção de uma substância química é via inalatória. Então, o que você tem que pensar? Ok, esse produto, da forma como ele é utilizado, ele gera uma exposição inalatória, por exemplo? Lógico que nós temos que considerar todas as vias de entrada. Mas a principal, eu vou abordar aqui a principal, que é a inalatória. Então, o que acontece? Quando você for pensar em substituição, ele se apenta nisso aqui. Isso aqui é uma virada de chave. Como que um higienista ocupacional, um HO mesmo, como que eu ensino o método HO? Pensa em substituição, cara. Tem que ter uma aula muito genial lá, que eu mostro isso na prática. Quando você vai substituir, você tem que agregar um fator de risco para esse negócio. Você não pode só avaliar a toxicidade do agente. Vamos supor que você está trabalhando com um líquido volátil, que vai gerar vapores. Ok? Ele vai gerar vapores. Para a exposição inalatória. Então, se você tem um líquido que gera vapores, que gera vapores ali, e ele tem uma certa toxicidade. Você tem que entender como essa geração de vapores vai estar. Porque, geralmente, quanto mais o líquido é volátil, quanto mais ele se volatiliza, maior é a exposição que ele gera. Então, isso aumenta o risco. Ok? Porém, você tem que sempre fazer um balanço com a... Como é que chama? Severidade. A severidade. A severidade, a toxicidade do agente. Então, às vezes, deixa eu te falar uma coisa. Que muitas vezes, o que algumas pessoas que não têm esse conhecimento que eu estou falando para vocês, cometem um erro. É, ah, vou trocar um agente que é carcinogênico aqui. Vou substituir ele. Vamos trazer outro? E aí, ele traz um outro, que é menos tóxicos. Beleza, mas ele é muito mais volátil. Ele gera uma exposição absurdamente maior. Então, você tem que entrar isso na sua equação, na sua tomada de decisão. Na hora de você substituir o risco, você tem que fazer um balanço. É, beleza. E essa parada carcinogênica aqui? Do jeito que ele é utilizado, como que é gerada a exposição? Será que essa exposição é significativa? Será que ela é alta ou será que ela não é? Eu falei carcinogênico, mas vamos colocar um... Não precisa ser carcinogênico. Vamos colocar carcinogênico. A gente já foi lá também no limiar. Mas um agente que atua no comprometimento do sistema nervoso central. Beleza, tem ele lá. Ah, mas vamos substituir um agora que ele tem um outro tipo de efeito. Porém, ele é muito mais volátil. Ele gera uma exposição muito maior. Então, na verdade, o que você fez é... Beleza, eu peguei um menos tóxico, mas eu aumentei tanto a exposição, porque esse negócio é tão mais volátil, que o risco é muito maior. Então, preste atenção nessa parada de substituição, galera. Substituição. Então, às vezes eu vejo as pessoas errando em substituição ao trocar uma coisa que é menos tóxica, mas colocam uma coisa que gera uma exposição muito maior. E o erro está aí, porque o risco vai ser maior. Então, pensem bem se vale a pena fazer essa substituição. Ficou claro isso daqui? Vocês entenderam o que vocês precisam buscar? sempre entender, estimar essas exposições ocupacionais, buscar essas informações para saber? Porque senão você pode dar um tiro no pé na hora de fazer a substituição. Você faz, substitui o negócio, você piora o cenário. Antes você talvez não tinha uma exposição significativa, um risco descontrolado, e aí a partir do momento, na hora que você substitui, depois você tem um risco descontrolado. Um grande abraço, e que vocês continuem respirando bem por aí. Valeu, abração para todos, hein?